O convidado de hoje é vencedor da Copa Nobreu, vencedor do NFA, bicampeão da Liga das Estrelas. Jogou em times incríveis como Los Grandes e Kabum. São mais de 20 troféus no Free Fire. Jogou com lendas como Back, 2-9, Turzin, Ghost, Cincy, Dantes. Um jogador excepcional, uma lenda viva do Free Fire. E ele tá aqui hoje, e com muita honra, uma salva de palmas para... Ronald77! E aí, cara? E aí, rapaziada? Forte abraço aí, todo junto. Meu irmão, vamos amassar hoje? Você vai dar aula pro pai? Vamos pra cima, então. Vamos decolar. Tu acha que a gente consegue ganhar logo de cara, será? Mano, creio que sim, viu? Vamos ver. Ó, deixa eu treinar o capa. Vem aqui. Ih! É, o pai... Não tá subindo o capa, não. Tá bugado o jogo aqui, ó. Tá tentando matar eu, aí não tem condição uma coisa dessa, né? Ah, é? Tem isso, né? A gente tá no mesmo time. Vai começar, guys. Partiu o salto. E olha, pra essa gameplay, como é uma partida ex-érea, eu decidi pegar o monitor aqui da Pechal, de 165 Hz, 2K, são 27 polegadas, e um monitor que tá de 3.200 reais por 1.299, ou seja, mais de 50% de desconto. E no meu monitor aqui, a minha direita, eu tô usando esse aqui que é top também, tá de 1.200 reais, tá na promoção que 50% tá por 489, ó, 75 Hz e tal. Dois monitores top da Pechal, que vocês sabem, né? A Pechal é a melhor de todas. Eu acho que vai ajudar muito a gente na gameplay. Bora. Qual que é a dica aqui de cair em Clock Tower? Mano, a dica é sempre você cair na parte de cima, tá ligado? Porque você sempre tem vantagem, mano. Tá, beleza. Mas aqui caiu de boa, caiu ninguém, então tá suave. A gente vai lootear bem depois que começa a matar, né? Exato. Bom, se eu morrer... Eu não sei, eu não sei, porque faz tempo que eu não jogo, mas deve ter aquele negócio de comprar na loja os inimigos aí, compram onde... Mostram onde tá os caras, tá ligado? Ah, da hora. Se tiver, isso daí vai ser top, né? Sai comprando e matando todo mundo. Ó, o Free Fire tá tentando me ensinar aqui a jogar, mano. Qual é, Free Fire? Pô, tá falando com o mestre aqui, velho. Você tá armado já? Tô armado, mano. Tô armado. Com mais caro. Ó, tem um caindo de paraquedas lá, tá vendo? Cadê, cadê, cadê? Eita. Que isso, professor? Já deitou o cara, velho? Nem começou a partida, mano. Vou comprar mais personalidade pra nós. Onde é que eu compro as coisas na lojinha aqui? Aí, ó. Você tá com quantas moedas? Ah, mil. Coisa boa, dá pra você fazer uma compra legal, hein? Ih, acelerador de gel aqui, ó. Tem umas paradas da hora, mano. Ó, pegar capacete aqui, ó. Capacete, colete, acabou o dinheiro. É isso. Ó o outro, o nosso inimigo tá lá em primazáculo, ó. Tô com você hoje. O que você falar, o que você mandar, é nossa. Você que manda. Pô, mesmo, tem um cara aqui já. Tô indo, tô indo, tô indo. Tem, tem. Tem um cara aqui, morreu. Daí tem outro. Não dá nem tempo de eu chegar, velho. Ó, tem outro. Deixa eu matar o professor. É que eu me empolguei. Faz muito tempo que eu não jogo, tô de saudade. Tu já viu algum vídeo meu de Free Fire, mano? Eu vi que você é uma lenda no Free Fire, né? Na época que eu jogava mesmo, velho. Eu não jogava em ti porque eu não tinha tempo, cara. Mas os caras me chamavam pros times e tal. Mas daí, pá, eu ia destruir muitos outros times. É mesmo? Ia perder a graça, velho. Ia ficar desbalanceado, né? Se eu jogasse. Aí eu falei, ah, não preciso. Pô, tô com a vida feita, tá ligado? Não preciso de dinheiro, não vou querer, não. Ah, não. Morrer pra zona, não. Nossa, não acredito que eu vou morrer assim. Fim de vida pra caramba. Mas tá, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Ó, tô tomando aqui, hein, de algum lugar. Tô tomando de algum lugar. Ai, Deus. Percebi, mano. Pô, eu nem vi a bala, você já tinha derrubado. Posso executar? A gente tomou um tiro? Não, né? O que é isso aqui, esse totem? Tem mais um totem aqui, ó. Marquei pra tu, ó. Pegar, pegar ele. Deixa comigo. Eita, pera! Parece que começou a mira que tá boa, não. Eu ia acertar também. É, ai, o Scorpio apelou. Foi um capa só. Nossa, mas é divertido jogar, rapaz. Às vezes dá uma saudade, né? Ah, ué, volta pro competitivo, mano. Sabe rapazada do BJ Kid pra não voltar muito, eu volto, hein? Gurizada, vamos subir a hashtag aí, volta Ronald. Vamos ver a lenda no Free Fire novamente. Ó, tô chegando de carro da Índia. Quer dar um rolê no meu carrinho? Opa, agora. Acabou o freio, hein? Fica atento, tô sem freio. Fica atento. Você sabe que não mata. Ah, não mata, não? Se você atropelar o inimigo, mata daí? Ah, inimigo sim. Antes de você atropelar, a gente já morre, né? Bora, vem aqui, ó. Olha esse que jipe aqui, se o cara for bom, vai morrer lá e tô, viu? Tá, então não é bom de ficar nesse aqui, não? Porque, tipo, quando marca pra nós, marca pra ele também, entendeu? Melhor meter o pé. Tá lá em cima, tá lá em cima, ó. Deixa comigo, ó. Daí tem. Ih, boa, moleque. Mano, os caras nem conseguindo olhar pra gente, já tá caindo. Vamos, vamos, vem aqui, vem aqui. Vou usar ele, vou usar ele. Ah, vamos. Bora, bora. Não sei fazer dancinha aqui no PC. Não sabe? Ah, caiu. Na carinha. Ah, ali na carinha aqui, ó. Aham. Ó, essa carga extra aí é muito roubada. Pega ela pra você ver. O que é isso aqui? É uma 12. Pega ela aí pra você ver. Ah, não, não gosto aqui não. Ah, cara, errei tudo os tiros. Não, não gostei não. Ah, tem cara perto de nós. Então, eu tô achando que tem um aqui embaixo, pra verdade. Pode ser no túnel. Ó, lá em cima, lá em cima. Aí, ó, no carro, no carro. Ah, é. Tô tomando, tô tomando, tô tomando. Tem aqui comigo. Ele tá ali agora. Tá ali, ó. Tá de pistola, parece? Não, tá nada. Atrás, atrás, atrás. Atrás também tem. Boa, moleque. Easy demais. Vambora, é a pla duro. Fala pra ele. Bora um X1 depois, irmão? E você? Bora, bora. Mas você vai me amassar, pô. Não, antigamente eu jogava. Hoje não... Hoje já era. Não, hoje já era. O que que tu acha que falta pra eu melhorar, assim, no Free Fire, mano? Ah, mano, nasci de novo também. Olha aí o cara do seu lado aí, ó. Matou ele. Ah, então. Pegar ele aqui, rapidão. Esse aqui, esse aqui, não é botzinho, não. Ai, moleque. Lacei o gelinho, vamos ver. Vai, deixa eu... Ah, eu vou cair, 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 cair. Hum, cair. Vem, meu herói. Esse cara aí é bom, hein. Então, eu percebi, mano. Mas eu tirei um dano dele ferrado, hein. Tirei um bundão dele. Boa! Que isso! Ele queria te finalizar. Ele é doido, ele é doido. Eu vou dançar no corpo dele. Vou mandar um bandeirão pra ele aqui. Vêxu, o começo é errado, irmão. Eu tô com as costas quente hoje. Olha os caras vindo aqui, ó. 2v2, tá? Tô descendo, tô descendo. É nós dois contra eles dois. Vambora. Ó, tira a nossa esquerda. Cadê, cadê, cadê? Boa. Atirei no deitado. Vai, matou outro. Vou finalizar aqui, tô matou. Ah, ele botou gelo, esse safado aí. Os caras não é bot não aqui, hein. Esse cara é bom. Vai, vai. Vou deixar a Fizu. Ah, calma aí. O Fizu pode ser, ó. Eu não. Aí, vambora. Eita, freula. Amassamos demais, guys. Eu e o Ronaldinho aqui, ó. Melhor dupla. Esquece. O que que tá me ajudando também? Obviamente, todos os periféricos aí da Pichal. Inclusive os monitores, que nem eu disse pra vocês no começo. 50% de desconto. Peguei com 50% e tô jogando ainda muito melhor. E se tu quer aproveitar isso aqui também, corre porque é só até hoje. Depois a promoção vai acabar. E teria 78% de desconto em diversos equipamentos lá no site da Pichal. E tem uma promoção específica pra monitores que tá valendo muito a pena. Aposto o celular pra esse QR Code que tá aparecendo na tela. Ou o primeiro link na descrição pra conferir essa mega promoção da Pichal. E corre porque tá valendo a pena. Ó, segue a minha cal agora que, pô, eu vi que eu tô bom, então eu que vou dar cal, tá? Cai aí onde é que você tá caindo. Aí mesmo. Fechou, fechou aqui mesmo, né? É, aí onde é que você vai cair, ó. Daí agora a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, Ronald, é a gente vai pegar a loot, tá? Tá, e depois? Daí depois a gente vai procurar a galera pra atirar, tá ligado? Fez uma boa. Ih, cara, eu peguei, ó. Oxi. Ó, esse aí, você atira a galera pra lá no céu, tá? E atirar. Fechou. Olha os passarinhos caindo aí, olha os passarinhos aqui, ó. Deixa aqui. Olha os passarinhos. O que que tu fez com esses caras, velho? Ó, os caras pulando atrasado, eu passei um mapa, ué. Caraca, mano, que maldade. Ó, tem um cara aqui, ó, atrás de... Vou deixar, deixa comigo, deixa comigo. Vai lá, vai lá, vai lá, vou conferir sobre esse carro. Bora, pá, que tá correndo ele, pô. Tá correndo aqui, ó. Não quer trocar, não. Maté ele, tá aqui, ó. Maté ele não, maté ele não, tô voltando. Tá aqui, tá aqui, ó, correndo de mim. Oxi, tá com medo, Playboy? O capa não... Ele botou gelo? Aí, ó, caiu. O cara tava com medo, mano, tava correndo só. Eu tava mais perdido que tudo, esse cara aqui. Eu tô precisando de... Ah, o leite tem aqui, beleza. E eu precisava de capacete, mano. Eu não tenho capacete. Ah, valeu. Vamos, vamos, vamos comprar analogia ali. Pô, esse aqui no trampolim é mó da hora, véi. E, caramba, tô tomando aqui, tô me tomando aqui. Matei. Ah, tá vendo? Os campeonatos eu jogava era contra profissional, né? É. E daí você tá entrando aqui na sala com os caras que tá jogando aí só pelo meme. Quando eu jogava ranqueada, assim, na minha ativa, eu matava 25, 30 por partida. O cara tá lá de boa, acabou de sair do trabalho, meia-noite. Falou, pô, dá uma descansada aqui no Free Fire, deitado na cama. Aí trombou uma desgraça dessa, matou todo mundo. Trombou uma merda dessa que tá dando sorte. Você nem vê a pessoa, já morreu. Tem um cara aqui, ó. Vai, derruba, Ronald, derruba. Confio do seu potencial. Aí, ó, prendeu bem. Aqui é o Miro. Põe moral, põe moral. Pega aí a chave aí, ó. Isso aqui é chave, peguei, chave do barracão. Agora você vai gostar da surpresinha que tem lá dentro. Ah, pô, uma vez eu entrei no Free Fire tem uns três meses. Eu fiquei olhando esse negócio e não sabia como pegava a chave, cara. Aqui, ó, você chega aqui e desbloqueia. Clica aí, desbloqueia. Aí, ó. Aí, ó. Caraca, moleque. Aqui é coisa linda, só a arma braba. Olha a arma que tem aqui, ó. Pega ela. Cadê? Que é o nosso loot, safado aí. Deixa comigo. Ah, já era? Matei de cara mesmo. Aqui, ó. Pega essa daqui, pega essa daqui, ó. M79 aqui, ó. Troca por qual? Troca pela... Pela cara. Isso daí é um lança-granada. Rapaz. Você vai ver o cara, vai virar e... Explode. Deixa com o pai. Mano, tem quantos vivos ainda? 14 vivos. Caraca, eu não sabia que as partidas seriam tão fáceis assim. É, pô, é porque hoje em dia o povo não joga por brincar, né? Antigamente era mais pegado. Aqui, ó, um cara aqui. Deixa comigo, deixa comigo. Vou explodir ele. Ai! Volte ele. Explode. Meu Deus, meu Deus. Errei um pouco. Errei um pouco, mas matei. Você tá com o negócio lá e vim vazar. Ué, você falou que era só virar e atirar o birei dele, pô. E atirei, não aceitou. Foi muito engraçado. Olha, a bala furou, louco. A minha intenção era deixar você matar, tá ligado? Mas aí você não matou. Aqui, ó, aqui, ó. Deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo que eu matei ele. Tá me atirando, deixa não, deixa não. Tá me atirando ele. Cadê ele, cadê, cadê? Aí, ó, na escada. Acertei! Meu Deus. Tente novamente. Vai de lança, vai de lança, vai de lança. Calma aí. Vai de lança, vai. Tá com o olho dele, vai. Lancei! Boa! Rapaz! Agora foi linda, ó. Essa foi linda. Olha o mais, né? Lá em cima lá também. Aham, é meu manada. Não tá muito bom, não. Nossa, tá pegando a panela, véi. Então, então tô mandando aqui, ó. Deitei. Lancei, lancei gelo aqui deitar, é engraçado. Vou deixar salvar pra ter mais graça, vai. Salva aí. Você deixou o cara salvar, véi? Claro, pra ter mais graça. Deixa eu pegar o Ronald. Ih, caramba. Ah, não, 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 não. Ela não gostou de você. É, agora vamos assistir o Ronald, véi. Ó, se tu conseguir matar os caras fáceis, por que que você não matou antes, mano? Porque eu tava esperando você morrer pra brincar. Você matou os caras fáceis, você deixou os caras me matar, mano? Pior que não, mano. A gente finalizou no Roger, assim, acho que ele não gostou de você. É pra aprender que a vida não é fácil, né, mano? É, exatamente, você tava falando que a partida tava fácil aí, ó, viu? Salvei, cai lá no loot lá. Ih, olha lá. Você não sabia disso, não? Não, pensei que morreu, morreu, mano. Não, volta pra cá, você tá indo pra longe. Ué, tem o meu loot aqui, não tem? O negocinho vermelho? Não, é aqui, ó, aqui, ó. Vim pra cá. Ô, Deus. Vou correr um pouco, pô, fazer uma maratona, tá de boa. Nossa, vai ter que você não jogar, porque esse salvamento tem muito tempo já. É mesmo, porque não tinha esse negócio de comprar e tal. Coisa linda, vambora, só tem mais três vivos. Isso aqui vai ser fácil, mano. Ó, tá atrás do bagulho ali, tá atrás da caixa, tá atrás da caixa ali. Tá fazendo um corpo pra ele. Ó, amigo dele ali. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Outra, meu, pode deixar. Tá correndo, ele tá achando da maratona. Aqui, ó, tomou capa. Ih, os últimos dois eram uns bichos. Resolvido, velho. Agora o momento que vocês tanto esperam, guys. Eu vou desafiar o Ronald pro X... Nem eu acredito em falar uma coisa dessa. Nem a pichal vai conseguir me salvar disso daí. Eu aproveitei a promoção dele de 78%, comprei uns bausizinhos da hora e tal, pra gente jogar melhor. Mas contra o profissional não vai dar muito certo, não. Vamos ver isso daí, vamos ver como é que eu vou me sair, bora. O que que eu compro aqui, mano? O que que tu recomenda? A Balbal, que ela é fácil de matar. Aí você compra gelo, compra rápido. Vai bater o tempo. M18, M18, não achei esse daí não, mano. Ó, vai voar pistola. Não comprou nada, nada, zero. Comprei nada, nada. Eu vim me matar aqui com a minha. Aí, ó, 1x0, 1x0 pra mim. Boa. Primeira fileira, a última arma lá de baixo, M18, 8x7, é uma laranjinha, bem laranja. Ah, mano, tá aqui, meu Deus. É a metralhadora essa aqui? É a metralhadora? Não, é uma 12. Não, eu não quero 12 não, eu quero a metralhadora, pô. Quer a metralhadora? Então pega a Bison lá, na direita lá. Peguei, peguei, peguei. Vai comigo. Aí faltou só capa e coisa, né? Não deu tempo de você comprar. Ah, dá nada, pô, dá nada. É isso, é um bolo. Eu também comprei colete, então tá tudo certo. Bora então, marcha. Esse Bison aí, ela é forte, mano. Marcha, eu tô aqui já, cadê você? Eu tô escondidinho aqui, pô. Ah, tô te vendo. Ai, ai, cara. Ó, ó. Não tenho arma de longe. Vem, vem então, vem. Não tenho arma de longe. Ah, você é muito esperto, você tá... O quê? Eu tô fugindo, né? Não, bora só a metralhadora, pô. Só a metralhadora. Já é? Sem baobal? Sem baobal, só a metralhadora. Nova regra aí. Bora, tô aqui no gramadinho, na sua espirma. Mas eu tô falando o negócio, é pra pegar sério mesmo, tá? Pode jogar na moralzinha? Na moralzinha, eu quero ver com o TP duro. É show. Caramba. Dá pra gente proibir gelo, será? Por quê? Não tá precisando colocar... Não tá precisando colocar gelo. Ah, mano. Tô pronto, irmão. Mas vem com força total, velho. Fly in. Vem com força total que eu tô preparado, velho. Ô, meu Deus. Ó, não morri de cara, então eu tô bem. Ah! Vem com uma força 50% agora. Ah, tá, mas mais leves, né? Mais leve, mais leve. Relaxa, tá tudo sob controle. Vambora. Eu te chamei pra você me ensinar a jogar, tá ligado? O que que falta aqui pra eu conseguir jogar na moralzinha? O que eu posso fazer? Mais tempo de game. Se você jogar um pouquinho mais, você vai pegando as manhas com o tempo, tá ligado? Não, mas pra agora, pra agora. O que que dá pra fazer agora? Pra agora, instalar um hack aí no seu PC. Bora, vem. Bora, vem. Aí, esse tripo. Vem. Dá caramba, vai. Aí, ó. Tira 87. Caramba. Ai! Ó, ó, ó. Mano, é possível, mano. Minha tela é só vermelha. É o Alhack isso daí, velho. Vou ficar na aberta, ó, pato. Bora, tira também. Opa! Um capa, hein? Dois capa. Ó, ó, ó. Aí, ó. Tem que melhorar? Aí, ó. Bora, bora, bora. Bora que eu peguei as manhas. Opa. Ai, caramba. É o Alhack também. Eu vou tirar na aberta e eu sou abusado. Opa! Ó, ó. Ah! Mas melhorou, melhorou. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom. Agora, agora vai, agora vai. Será que agora vai? Vai, vai. Ou vai ser 7x1? Não, não. 7x1 que... Ai, eu acho que dá onde veio esse tiro, mano. Que eu não tinha nem te visto ainda. Só pra te alertar. Ó, vou tacar um negócio pra você que você vai gostar. Sai fora. Que isso, rapaz? Resmou, resmou. Mó susto, irmão. Parecia que matava. Vou trocar tiro na smoke aqui, velho. Bora, bora. Vai na smoke aí. Pera, pera. Deixa eu fazer uma... Você já tem me matado? Você não tá matando? Aí, vem, vem, vem. Pro meio da smoke aqui. Bora. Me mata, matou agora. Meu Deus, velho. Tô vendo nada, velho. Também não. Entra aqui pro meio da smoke. Também tô vendo nada, não. Não, sai. Você tá fora da smoke. Vem aqui pra dentro. Ah, aqui não dá pra ver nada, mano. Que isso? Tá atirando da onde, velho. Eu tô acertando por causa que você tá marcado pra virar a boca. Ah, é sacanagem. Tô tentando botar jama, tô vendo porcaria nenhuma. Ah, eu tô marcado pra cem agora. Vale não. Ah, eu tô com seis de vida, pô. Ai. Aê, capa de cem. Meu Deus, eu morrei. Aê, bateu, rapaz. Uma, pelo menos. Nossa, seis de vida. Seis de vida, eu falei pra você. Esse daqui é o meu vídeo de hoje. Espero ter curtido aqui. Uma grande presença do Ronald77, irmão. Obrigadão por ter vindo, velho. Tamo junto, mano. Obrigado pela homenagem aí, mano. Fico muito feliz, hein. Papo Reds. Galera, quando ele voltar pro Free Fire, vamos lembrar de apoiar o Ronald77, independente do time que ele tiver, hein. Valeu. É isso, gente. Falou, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.